mandou bem aí inclusive tem muita gente que acredita que Deus criou todos os animais e o cachorro foi criado pela gente que nós que criamos eles ele é complementar o maior dos mendigos tem um cachorro porque ele tem as habilidades que nós não temos de audição, de olfato e nos considera parte da família mas então se a gente não comprar bitcoin em alguns anos a gente vai estar comendo cachorro e transando com cachorros você vai ter que morar onde o governo deixar você morar você vai fazer o que te mandarem fazer eu queria você falar também daquelas coisas das ilhas quantos lugares no mundo tem pra fugir que a gente nem sabe milhares de ilhas que são habitáveis e que você pode comprar um barco com o seu bitcoizinho só voltando na questão inicial o problema, o bitcoin ele dá liberdade você pode comprar bitcoin inclusive pra comprar cachorro pra fazer sexo com cachorro você pode comprar bitcoin pra isso a maioria dos bitcoiners inclusive são contra a argumentação de Jesus e tudo mais tem um livro inclusive Thank God for Bitcoin são pastores, padres e tal de várias denominações explicando as relações religiosas implicações com isso inclusive tem islâmicos e tal tem fatos explicando que o bitcoin é a moeda mais ralado mais limpa não pecaminosa que já existiu segundo a lei islâmica segundo a lei cristã isso tem muitas pessoas a maioria das pessoas que mexem com bitcoin eles são totalmente ateus e céticos em relação a tudo isso eles são contra até dizer publicamente esse tipo de coisa isso é a minha opinião pessoal isso não tem nada a ver com o bitcoin é uma ferramenta com um carro com um helicóptero com um fogo com uma roda as pessoas boas mais usam pra todos os tipos de finalidade não é isso? é isso a questão que o bitcoin ele não é alternativa ao real que você conhece hoje o real que você conhece hoje não vai existir em 10 anos em 10 anos não vai existir dinheiro físico vai existir uma CBDC como o Pix que pode ter tempo de validade pode ter tempo de expiração o governo vai ter um controle total e a primeira coisa que ele vai fazer é exatamente o controle social do uso do seu dinheiro como o Lula já falou se você não vacinar você não recebe seu benefício se você só pode comprar esse tipo de grama de carne seu dinheiro só vai durar X tempo não é isso? não só a sua conta vai debitar negativo se você não gastar o governo precisa evitar que as pessoas tenham riqueza porque riqueza é independência o governo quer pessoas inteligentes, ricas e independentes ou ele quer pessoas pobres burras e dependentes? o governo quer enriquecer ou empobrecer você? quem escolhe quantos reais existem no mundo? é você ou é o governo? o governo tem reais ou ele deve em reais? ele deve em reais ele deve reais porque ele tem título de dívida e ele deve a obrigações em reais então o interesse dele é só desvalorizar essa moeda não é isso ou não? e é por isso que ele desvaloriza em média mais de 20% ao ano e diz a você que a inflação foi 6% e se você acreditar você ainda paga imposto sobre sua perda não é isso? mas voltando a questão do bitcoin não é o enriquecimento a questão do bitcoin é a liberdade e a moralidade é você não compactuar com as coisas que são imundas nesse mundo e você garantir que você vai ser capaz de fazer transações independente de governo se acontecer aquilo que aconteceu na Venezuela na Argentina no Sri Lanka no Líbano você vai continuar com o seu poder de compra se acabar tudo você tiver que ir embora do país andando ou de avião sei lá o que for sua riqueza já está na sua cabeça só que bitcoin em sua autocustódia e pra isso vou fazer um jabá aqui de um site chamado Bitcoinheiros tem tutorial de tudo pra você aprender a fazer você gerar sua conta suíça sua conta mais segura do que a conta namorada suíça em sua casa sem internet pra você receber assinar transação tudo tem lá no Bitcoinheiros no Youtube inclusive existe técnica pra tudo isso mas pra isso você tem que estudar o bitcoin vai mudar o bitcoin vai mudar a sociedade mais do que a internet já mudou é a maior invenção desde a energia elétrica a questão é que como a energia elétrica há 200 anos atrás era uma coisa que beirava mágica o maldiçoado e se você botasse a mão você ia morrer sem entender se você botar a mão no bitcoin sem entender você também vai ser eliminado financeiramente você pode mexer na fiação você sabe o que é um neutro uma fase uma potência não é isso? linha viva ou não a mesma coisa você tem que estudar existem outras alternativas de sair do legacy você pode estudar pedras você pode estudar arte você pode estudar ouro se eu lhe der uma barra de ouro agora você sabe dizer uma moeda de ouro sabe dizer a pureza do ouro? não você conhece diamagnético amagnético densidade de ouro nossos avós sabiam pelo som do ouro você acha que esse conhecimento vai ser recuperado? de maneira nenhuma o cara mordia né pela densidade o cara sabia o que era ouro isso nunca vai ser recuperado a única alternativa hoje é a escravidão total nós seremos em 10 anos nós, nossas famílias nossos filhos livres como nunca fomos ou escravos como nunca fomos você pode escolher agora o tempo de escolher está sendo reduzido as empresas sérias decentes estão sendo fechadas no legacy as suas chances de comprar bitcoin com dinheiro vão diminuir muito provavelmente você vai ter que ceder a coisas muito mais valiosas do que reais pra obter bitcoin você vai ter que ceder a sua filha você vai ter que ceder a sua honra a sua liberdade participar da loteria especial da morte cada um vai comprar bitcoin pelo preço que merece e vender pelo preço que merece vamos supor então que o Brasil vira Venezuela quebra tudo destruição total moeda lá no chão e eu tenho bitcoin e tu tem bitcoin só eu e tu vamos poder fazer negociações porque a maioria das pessoas não tem bitcoin a Amazon entrega em qualquer lugar da Venezuela comida, medicamento, tudo a Amazon entrega a Amazon Amazon.com entrega o que você quiser mas o que adianta só eu você pode comprar gift card ou você pode os maiores clientes por exemplo do Circle que é uma empresa que permite você ter uma conta virtual dos Estados Unidos tipo um C6 você bota bitcoin vende por dólar você fica com saldo de dólar e paga na Amazon ou você pode comprar gift card na Amazon que geralmente você compra com desconto inclusive mas só eu tenho eu e mais 10 pessoas temos bitcoins só você no Brasil só você na Venezuela tiver bitcoin e você tem acesso a qualquer medicamento a qualquer comida que você quiser ninguém compra pão lá é tudo porcaria é falsificado não é isso? mas eu consigo viver só eu com bitcoin num país todo fudido melhor do que qualquer um você acha que as pessoas preferem receber em Bolívia lá ou em bitcoin? você acha que não tem mercado bitcoin ouro bitcoin em Bolívia lá? existe mercado ou não existe? mas não é uma vida uma vida sempre meio apocalíptica inclusive na Venezuela tem que sempre ficar escondido normalmente normalmente o pessoal da Venezuela e tal quando chega nível argentina e venezuela eles não querem mais saber de bitcoin eles querem saber stable dollars que foi o que eu falei que são sintéticos que são vale dólares porque o cara não pode assumir como você falou a volatilidade do bitcoin o cara não pode assumir o risco de bitcoin cair não é isso? se tá tirando da conta e botando na boca mas dólar ele adora inclusive stable dollar é melhor que dólar físico porque o stable dollar ele tem a senha na cabeça dele e se chegar a polícia ou qualquer coisa ele quebra ou desbloqueia o celular e o cara não tem como tomar fisicamente dele ninguém vai entrar em sua casa de noite e tomar seu stable dollar não é isso? então numa situação dessa é melhor ter stable dollar do que bitcoin na verdade a longo prazo você tendo bitcoin você ganha com poder de compra no curto prazo pra você fazer uma operação rápida você pode ter o stable dollar você pode inclusive transformar na hora e pagar não é isso? eu quero saber o que supondo que o Brasil vai virar Venezuela e uma Argentina e a gente vai pro buraco o que eu faço agora? ter bitcoin em autocustódia ter bitcoin em autocustódia autocustódia significa a carteira que você gerou dentro de sua casa offline sem corretora você pode comprar corretora mas que saque imediatamente de lá não bitcoins falsos que não podem ser sacados como o Nubank como o Mercado Livre Venda que isso aí é golpe mas por exemplo corretora grande mesmo tipo o Coin Coinbase Binance essas coisas assim comprar e sacar pra carteira é, mas o pior é que Coinbase, Binance, Coin você não tem um gateway pra real não é isso? você não consegue fazer um pix pra lá teria que ser aqui no Brasil leak.com.br a Binance tem consegue a Binance sim mas essas outras não a Binance não é isso teria que ser a Binance inclusive que tá contratando todo mundo do PT tá contratando o Meirelles tá contratando o sobrinho do cara lá sobrinho do Haddad do Haddad pô, esse aí aí eu não teria conta de um negócio desse mas inclusive é chinês o maluco não a FTX era aparelho como se fosse um salão democrata a FTX que era inclusive orgia não sei se vocês já ouviram falar na ilha de Epstein pedófilo, pedófilo o amor de esses caras aí eles não fazem pedofilia porque eles querem as orgias eram obrigatórias pra você ter colateral do cara Petri se eu tivesse um vídeo seu estuprando e matando um menino de 11 anos você ia me trair? sua família ia ficar do seu lado se saísse um vídeo desse publicamente? você ia ser obediente a mim não é isso ou não? é pra isso que existia a ilha do Epstein então tipo assim se eu for fazer uma sociedade contigo eu quero que você vá nessa ilha e faça essa coisa pra eu te filmar pra eu ter essa imagem de você um grupo de empresários quer colocar o cara como âncora de televisão eu não posso um âncora de televisão que eu estou pagando eu não vou financiar você senador dos Estados Unidos não vou votar presidente dos Estados Unidos se eu não tiver alguma garantia que você vai ser fiel a mim é pra isso que existia a ilha do Epstein também aconteceu isso nas Bahamas a FTX foi criada do cara lá do Sam Baceman Friedman os pais dele eram íntimos de Obama e de Biden eles que tiveram a ideia de inclusive Biden ser presidente dois testos hoje do congresso americano foi diretamente financiado pelo FTX é isso você acha que essa galera do Bitcoin não vai os Estados vão tentar capturar o Bitcoin mas os políticos também vão tentar capturar não é isso morder ou beliscar o negócio deles o interesse dos governos vai ser destruir o Bitcoin agora o interesse dos políticos vai ser destruir o Bitcoin ainda vai ser utilizar pois é tanto é que eles declararam lá eu ouvi você falando que tipo 70% declarou que tem imagina se 70% admitiu quantos que não devem ter que 100% era da Ucrânia era da Ucrânia que era um país em colapso não é isso ou não? sim como é que é isso então da Ucrânia? no ano antes de começar a guerra o governo ucraniano obrigou todos os servidores públicos a declarar se eles tinham Bitcoin os militares os policiais os políticos era altíssimo o percentual era tipo 70% admitiam que tinham Bitcoin o cara tá ali na linha de frente ele tá vendo que vai dar merda fora o que não admitiu fora o que tinha e não admitiu então eu me preparo aqui pro Lula quebrar o Brasil compra o Bitcoin em alto custódia é isso né? alto alto existe que a sua própria custódia não tá numa corretora isso lhe garante no aspecto financeiro agora tem uma segunda pergunta que foi o que ele fez de como lhe garantir no aspecto pessoal você pode com esse Bitcoin hoje comprar passaportes comprar residências você pode investir 100 mil dólares em países que você recebe imediatamente a residência você tem um monte de alternativa que você pode fazer beleza? como os ucranianos que fugiram com o Bitcoin na cabeça e foram morar em beleza em Portugal com baixo custo de vida beleza? em Portugal o Bitcoin com um ano você um ano com o Bitcoin na mão totalmente isento independente do valor beleza? é isso você com o Bitcoin na mão vai facilitar a sua saída mas você ainda não tem a sua segurança pessoal foi a pergunta dele ah é negócio de barco não sei o que lá eu fico falando de veleiro constantemente porque eu moro em Salvador o trecho entre Salvador e Aracaju é o lugar mais longe do Brasil de uma fronteira seca aonde eu moro é o lugar mais difícil até energia elétrica parar de funcionar tudo que vai acontecer a inversão de polos uma epidemia de verdade que mora a maioria das pessoas eu não tenho como fugir do Brasil andando a alternativa mais fácil é pelo mar não é isso? quem está na beira da praia quem tinha um barco em Cuba viveu ou morreu quem tinha um barco na Venezuela morreu ou viveu caiu fora quem tinha um barco até agora quando fechou fronteira na Austrália Nova Zelândia ela não caiu fora dizia eu vou pescar tchau não é isso? quem tinha barco em um Camboja que morreu um terço da população em um ano não se picou mais de um milhão de pessoas fugiram de barco do Vietnã não é isso? Bolts People na China na União Soviética no Terceiro Reich esse negócio de veleiro é um negócio que sistematicamente funcionou na história da humanidade só que pra quem mora por exemplo em Foz do Iguaçu vale a pena o cara comprar um barco pra fugir? pô o cara só atravessa a ponte não é isso ou não? hein? o cara com a boia atravessa ali não é isso? depende o cara que mora em Uruguaiana o cara precisa de um barco pra fugir do país que é uma cidade que é outra rua é Uruguai não é isso ou não? sim não precisa não é isso ou não? isso é uma coisa específica do lugar onde eu vivo não é isso ou não? então Bitcoin autocustódia um barco não se você morar em Salvador ou em um lugar que seja não é isso? sim, sim, sim você não vai fugir de São Paulo de barco não é isso ou não? é o que eu faço em São Paulo? vai embora uma moto? não sei tem que pensar como é que vai não, porque se der uma merda todo mundo vai tentar fugir de São Paulo de carro então a primeira coisa que vai congencionar é a rua é a marginal então não sei bicho tem que sair o quanto antes é isso a questão é a seguinte helicóptero tem um helicóptero a Venezuela perdeu quase 20% da população em 6 anos não é de uma vez não sai todo mundo correndo não é isso? e um colapso societal uma situação de você ter que fugir pode ser um colapso societal local, nacional mundial ou pessoal se aparecer na televisão agora a Petri disse alguma coisa que não devia tá respondendo pedofilia opa a Polícia Federal fez uma busca pensando na casa do Petri encontramos imagens de pedofilia não é isso? você vai se render responder ou você vai cair fora e sumir isso aí a sociedade pode continuar de boa e só você ter que fugir não é isso ou não? entendi você vai responder como pedófilo? se eu tiver uma batida em sua casa e divulgarem que tinha material de pedofilia você vai responder? ou você vai fugir? eu vou tentar dizer que é mentira tem uma ordem de prisão você vai se apresentar na delegacia de pedofilia você vai se apresentar ou vai cair fora? você não vai ter a chance de se defender eu chegar lá eu vou falar pô que isso? você vai pra delegacia? você vai se apresentar com a ordem de prisão de pedófilo? você vai? eu vou dizer que eu vou dizer que eu não fiz isso eles já implantaram a prova você tá preso? a polícia chegou lá e achou o material na sua casa achou ah, achou sim você vai lá se defender você vai se apresentar na delegacia com a ordem de prisão? sabendo que os caras tão de má fé rapaz, uma semana na cadeia como pedófilo é muito tempo 10 minutos entendi então eles implantaram provas pra me fuder apareceu você nem sabia que existia isso sim você vai se apresentar pra se defender? aí eu vaso você ia se apresentar? não, você ia se apresentar você quer saber como é a cadeia lá isso ou não? o que? aí você é namorado mais do que a menina como é você é namorado caramba o que? é o Tinder o Tinder dentro da cadeia ia ser um Tinder danado lá mas esses cenários de uso do Bitcoin não são sempre muito catastróficos? é sempre assim ah, o governo implementou uma prova que você é pedófilo o governo não sei o que aconteceu não aconteceu quando as mulheres mais ricas do Brasil 100% do patrimônio dela ser tomado pelo governo na sucessão dela não acontece todos os dias de filho bastardo não sei o que lá filho afetivo de mulher que namorou dois dias tomar dinheiro do cara vem cá quantos youtubers por exemplo no Brasil quantas pessoas por emitir opinião no Canadá um país civilizado milhares dezenas de milhares de pessoas tiveram contas bloqueadas por mais de um ano cada opinião do cara dele postou contra o tradutor é mentira o que eu estou dizendo não é verdade? é mentira isso? não aconteceu isso no Canadá? e se a gente ver os últimos anos isso está ficando mais intenso a cada ano que passa então é uma previsão que a gente faz que vai ficar mais pois é a opinião está sendo totalmente criminalizada a opinião inclusive as pessoas que defendem como é que chama? as ideologias proibidas inclusive hoje em dia o cristianismo é ideologia proibida você dizer o que está escrito na bíblia hoje é homofobia não é isso? não é homofobia o que está escrito ali? é ideologia proibida a bíblia hoje é ilegal no Brasil o casamento bíblico é ilegal e você dizer textualmente o que está escrito ali é ilegal as políticas públicas no Brasil são oposto da ordem de Deus no primeiro livro da bíblia é feminismo animalismo é tudo que é o contrário do que está ali você querer o dos outros sem poder trabalhar Deus ordena que você peça aos outros que sustentem você ou ele ordena que se você for um homem trabalhe a sua comida virá do óleo do sol do seu rosto não é isso? a maioria das pessoas querem comida do sol do rosto ou do sol do rosto do outro quando que tu conheceu o bitcoin? é 2015 eu conheci o bitcoin eu estudei bastante eu fiz doutorado aqui na Mackenzie antes de 30 anos eu era professor efetivo de universidade federal fui o primeiro do Brasil no Enad eu estudei pra caramba você teve uma carreira acadêmica completa fiz, morei na Holanda fui escola na Alemanha na Itália, na Alemanha conheci nobels em Chicago fiz um monte de summer school pelo mundo conheci um monte de gente eu achava que tudo aqui era uma merda mas que no exterior devia ser melhor que eu achar pessoas com QI maior a questão é que não importa o QI maior com as conclusões satânicas por exemplo o governo pode emitir dinheiro infinito que dívida é eterna não é problema nenhum é ainda mais cruel porque o cara ainda precisa de um nível maior um professor de federal do Brasil que tá de rastafara e de sandália parecendo um sassizeiro usando droga ele dizia o negócio de coelhinho não sei o que é incompreensível o cara não tem um QI e tal é o mundo dele agora você pegar um cara com um QI de 150, 160 dizendo um tipo de coisa defendendo esse tipo de coisa depende de um nível muito maior de tria de maligna então não tá atrelado à inteligência não a moralidade não tá atrelada à inteligência a preferência temporal sim a preferência temporal que pode ser associada à nobreza que é a capacidade de renunciar tem um alto correlação mas não necessariamente é isso voltando eu achava que inclusive quando eu comecei quando aconteceu em 2008 eu comecei a compreender o juro negativo de que não existia mais investimento comecei a entrar na depressão que esses mecanismos de controle totalitário de guerra ao dinheiro o conceito de guerra ao dinheiro tem mais de 10 anos começou muito antes inclusive em 2008 a restrição de uso de dinheiro físico ou o civil asset forfeiture nos Estados Unidos que eles tentaram fazer com aquelas 10 medidas nazi-fascistas que o Moro defendeu mas é complicado Bolsonaro indicou os caras o governo Bolsonaro avançou mais o totalitarismo e todos os aspectos de progressismo do que todos os governos de Dilma de Lula todos juntos você apoia a campanha em 2018 apoiei fui candidato inclusive para apoiar Bolsonaro e ele chegou lá e fez exatamente o oposto do que ele foi eleito a fazer ele só indicou a cargos relevantes todas as pessoas que estavam intimamente comprometidas com o projeto do PT e do progressismo teve nenhum indicado relevante que não fosse altamente comprometido com o PT e com o progressismo e além disso eles não tiveram a posição que o PT teve e por que apesar disso os bolsonaristas ficaram não se você criticar porque você é petista e continuaram o mito a última vez que eu vim aqui o Cogos faltou me bater você sabe quem é Paulo Cogos eu digo que Tarcísio era o indicado de Dilma rapaz que Dilma ele agora reconhece a maioria do pessoal nos últimos anos na minha edição a minha edição a edição do livro minha é de Alain que tem um coautor do livro se vocês quiserem ler tem de graça na internet tem na livraria do professor Alexandre Costa se vocês quiserem de capadura bonitão tem na loja da Refúgio Bitcoin o livro Bitcoin Red Pill na edição de 2020 a gente já afirmava no livro que Bolsonaro ia entrar pra história como o presidente mais cor-de-rosa da história da humanidade na história do Brasil ele foi o presidente que mais avançou o progressismo na história do Brasil isso tipo assim eu não tava dizendo nenhuma novidade até o próprio Olavo que demorou mais pra chegar a essa conclusão em 2021 já afirmava que se ele não virasse homem ia ser o homem mais desprezado da história do Brasil não é isso? Então acha que o Lula voltar foi culpa dele? É o Brasil ser um estado de exceção o Brasil ser um estado de exceção é responsabilidade do comandante supremo não é isso? Hoje o que aconteceu com o Brasil é responsabilidade direta de Lula é lógico que ele não é o cara que manda absolutamente mas ele ele tem compromissos e ele tem que satisfazer esses compromissos o Jair Bolsonaro afirmou que não tinha medo de morrer e que um homem como é que soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde ele não morreu não lutou não deu testa não fez nada do que ele prometeu não desaparelhou as provas do Enem inclusive por isso que os me bloquearam na época dizendo que as provas do Enem e do Bolsonaro foram as mais progressistas da história foram as piores foram as mais vergonhosas da história é isso em todos os aspectos o governo Bolsonaro avançou mais o progressismo do que todos os governos do PT juntos a Dilma por exemplo como é que chama reconheceu guarda compartilhada Dilma passou lei de proibição de alienação parental que 90% das vezes a mulher que fica fazendo inferno dizendo que o pai é um vagabundo não é isso ou não? não é isso ou não? Obrigado.